Mano, então, estavam falando aí, tipo, pra eu fazer vídeo de rotina e tal, porque eu me mudei e tal, não, não, só que assim, eu acho a minha rotina meio merda, sabe, pra eu, tipo, fazer vídeo de vlog de rotina, porque basicamente eu vou pra faculdade e venho pra casa, mas assim, vou tá fazendo. Então tá, começando aqui hoje por hoje, né, hoje é uma quinta-feira, já é quase meia-noite, 5 pra meia-noite, eu tô fazendo um pão de queijo na airfryer, tá, e eu tô estudando, tô estudando um calculozinho top, nossa, sim, que alegria, que felicidade, não é mesmo? Enfim, é, hoje é uma quinta, amanhã, sexta-feira, aí eu tenho uma peculiaridade de sexta-feira, sexta-feira, o que que acontece? Eu tenho dois tipos de sexta-feira, e elas alternam quinzenalmente, o que que acontece? Tenho aula sexta-feira de manhã, de 9h20, até meio-dia, não, até 11h, sim, até 11h, e aí de tarde eu só tenho aula de 15 em 15 dias, porque é aula de laboratório, e aula de laboratório desse laboratório é quinzenal. Então, essa sexta-feira eu não tenho aula de laboratório, porque eu tive na sexta passada, e aí ainda tem outra coisa, a aula de de manhã, de amanhã de manhã, ela não vai ter prova agora, ela só vai ter prova daqui a um pouquinho mais de um mês, então eu tomei a decisão de faltar amanhã, E aí hoje eu vou, o que, continuar estudando aqui cálculo até, sei lá, até eu ficar com sono, e querer ir dormir, sendo que tipo, eu tirei um cochilo aqui, massa, porque eu tava cansada, aí eu tirei um cochilo, agora eu tô o que, brilhada, Então eu vou ficar estudando até, sei lá, e aí depois eu vou dormir, amanhã, na hora que eu acordar, ótimo, aí eu começo a estudar de novo. Uns pões de queijo, tão bem bons, tem mais, tá, não fiz só isso não, enfim. Tem outro ponto complicado de vlog, que é ter que lembrar de gravar as coisas, e eu esqueço, né, tipo, ontem, era pra eu ter gravado, falando, Ah, são três horas da manhã, tô indo dormir, mas eu esqueci, mas sim, eu fui dormir, tipo, três horas da manhã, aí hoje eu acordei, mais ou menos, umas nove e meia, né, Dormi aí quase sete horinhas, aí eu fiquei enrolando, né, tipo, não estudei de manhã, agora são onze horas, eu vou começar a estudar, É, é isso. Aí assim, eu tenho que editar um vídeo, e, pô, eu não sei vocês, mas eu não consigo, tipo, sentar, vou sentar agora às onze horas, e vou parar de estudar só às cinco horas da tarde, direto e tal, não sei o que, parar só pra comer, Eu não consigo isso, tá, gente, eu não tenho essa capacidade, não. Então, assim, o máximo que eu consigo ficar diretão, assim, é umas quatro horas, e nem isso eu tenho conseguido, porque eu tenho ficado cansada, tá ligado? É, enfim, o ritmo de faculdade é estranho, né, então, é, eu fazia isso na época de vestibular, às vezes, de sentar e ficar um tempão estudando, dava, eu conseguia, não todo dia, mas eu conseguia, aqui eu não conseguia, eu acho que ficar quatro horas diretão, assim, nem uma vez. Então, eu tenho um vídeo pra editar também, então, eu vou fazer isso nos meus intervalos, aí quando for meus intervalos eu vou editando o vídeo, e, bom, vai ser isso, eu vou voltar a estudar cálculo agora, e hoje eu ainda tenho que estudar sistemas digitais, e é isso aí, eu vou tentar fazer o que hoje? Terminar todo o conteúdo de cálculo e terminar todo o conteúdo de sistemas digitais também, e aí depois eu vou só ficar fazendo exercícios e provas antigas de todas as matérias, né? Então, como eu acordei tarde, e eu nunca como assim que eu acordo, eu comi tarde também. Então, agora são duas horas da tarde, eu vou fazer alguma coisa pra eu comer de almoço. Eu tenho um kibe congelado, que eu vou fazer ele, vou colocar ele na air fryer, e eu tenho batata e cenoura, então eu vou cozinhar batata e cenoura, e depois cebola, pá, vai ficar top, top! Kibe ficou atropelado, né, coitado, enfim. Bom, tem uns 30 minutos mais ou menos que eu parei de estudar, agora são 6h30, eu tomei um banho, e eu vou sair porque nem só de estudo sobrevive o universitário, a gente também sobrevive com muita procracinação. Bem gatinha pra sair, enfim, vou sair. Bom, eu não estava em casa, então não deu pra gravar antes, mas agora são 3 horas da tarde do sábado, e eu cheguei em casa, e aí eu vou o quê? Tomar banho, guardar minhas coisas, que eu levei e tal, então vou guardar minhas coisas, e vou estudar, né, porque é só o que a gente faz na semana de prova. Sim, eu tinha um aniversário pra ir no sábado, e eu tô em casa, estudando. É triste. Eu estou, que eu não me aguento mais, não aguento mais, tô aqui, né, vendo sistemas digitais. Peça! São 7h30, e na verdade eu comecei a estudar um pouquinho depois, porque eu almocei, aí eu almocei, tomei banho, e agora tô estudando. E eu tô cansada já, hein, tô cansada já, mas eu tô pretendendo ir até 1h da manhã, assim, mais ou menos, meia-noite, 1h. 9h, e eu decidi que eu vou fazer um brigadeiro, porque sim, porque eu tô afim, e é isso, é só isso mesmo. Eu aqui sou eu estudando, né, mano, eles tentam, né, velho, fazer a matéria ficar mais legal, eles colocaram o Thor ali, não funcionou, tá? Não funcionou não. Meia-noite e meia, sábado, raro, tô ficando doida. Eu continuo estudando sistemas digitais. Então, agora são 2h e pouquinho, 2h10, mais ou menos, e aí eu vou dormir, porque eu já não tô entendendo nada mais, e amanhã eu pretendo acordar umas 8h. Bom, não dei conta de acordar às 8h, acordei às 9h, enfim, é a vida. Tá, apesar de eu ter falado que eu ia acordar às 8h, o meu planejamento mesmo começava às 10h, só que já são 10h, e eu tô, tipo, eu não tô conseguindo pensar, tá ligado? Não sei. Eu tô cansada muito, então eu não sei o que eu faço, se eu, tipo, deito mais meia hora e começo um pouquinho mais tarde, ou se eu tento forçar e começar agora, que eu acho que não vai dar bom eu forçar e começar agora, então... Eu não sei, eu acho que eu vou ou tentar dormir mais meia hora, ou sei lá, ver um vídeo no YouTube, tá ligado? E, tipo, pra descansar, parece que eu não descansei de noite, eu dormi, eu não descansei. Bom, não consegui dormir, mas eu deitei mais um pouco, mais 30 minutos, e, enfim, vou, né, estudar agora. Ó, como é que tá bonito o dia. E eu prossigo aqui estudando e fazendo exercícios e tudo mais. Deprimente. Gente, o vlog é muito difícil de fazer, tá? Eu acabei de almoçar, esqueci de mostrar que eu ia almoçar, enfim, almocei, são uma e meia, agora eu comecei a almoçar, tipo, uma hora. E é isso, bem legal, bem bacana. Agora é probabilidade. E provavelmente, provavelmente não, com certeza eu vou dar uma saídinha hoje também, mas não muito tempo, porque amanhã, bom, tem duas provas, mas por umas duas ou três horas eu vou dar uma saídinha, né, na cabeça também. Senão, senão, senão a gente fica doido. Bom, são duas e quinze, eu tô indo lá pegar o busão, torcendo para não ser assaltada, como sempre, torcendo para não ser assaltada. Bom, eu acabei chegando em casa um pouquinho depois do que eu tava planejando, uma horinha depois, assim. Mas, tudo bem, agora são quase oito horas, eu vou ficar estudando até uma meia-noite, assim, mais ou menos. Amanhã, a minha prova é às dez, segunda-feira, minha prova é às dez. E tá rolando uma nebulosidade, se vai ter uma paralisação aí dos ônibus ou não. Então, eu vou ter que sair de casa cedo, combinei com meus mix, a gente vai sair daqui, tipo, umas oito e meia. Então, eu vou acordar, vou estar acordando umas oito, se eu parar de estudar meia-noite, tô indo dormir o quê? Meia-noite e meia? Uma hora? Tá top, né? Eu durmo sete horas na noite, que tá sendo bastante, porque as últimas noites eu dormi o quê? Cinco horas, seis horas? É. Isso aí, ontem fui dormir meia-noite, agora oito e meia, já já vamos sair, e é isso. Então, é isso, né? Eu fiz duas provas hoje, agora são seis e meia já, acabei de chegar, vou comer alguma coisa, tomar banho e estudar pra prova de amanhã. Uma comidinha... Gente, eu esqueço, esqueço, esqueço que eu tô gravando, assim. Aí, tá. Agora já são dez e meia, eu acordei oito e pouco pra ficar estudando, a minha prova é uma hora da tarde, e é isso aí. Então, são dez e meia, e aí quando for umas onze e meia, eu acho, eu vou comer alguma coisa, ou eu vou arrumar alguma coisa pra comer, tá comendo tipo meio-dia, pode ser. Eles deixaram o raio da prova online? Uma bosta, tá uma merda, isso é a pior coisa, pior coisa. A porcaria, mas deixaram a porcaria da prova online, enfim, então eu não saio de casa hoje. Eu fiz a minha prova, aí eu acabei, eu tomei banho, aí eu comi também, e aí eu já tô estudando pra prova de amanhã, já tem um tempo, são seis horas agora. Eu tô com sono, então eu tô pensando em terminar esse assunto que eu tô vendo, e deitar tipo uns vinte, trinta minutos, e aí depois voltar, é o que eu tô querendo. E a prova amanhã é dez horas, então eu vou sair de casa acho que nove, é, são nove e meia, eu tô estudando, e provavelmente eu vou ficar até uma hora da manhã, mais ou menos. Uma e meia da manhã, e eu vou dormir, porque minha prova é às dez, né, então é isso, eu estudei tudo que tinha pra estudar, ainda faltou coisa, quem nunca, né, então é isso. Assim, não é que faltou coisa, é que a gente estuda matéria e tem que fazer exercício, só que essa matéria tá uma bosta. Aí, a gente começou a fazer os exercícios, eu juntei com a galera no Discord, e a gente começou a fazer os exercícios. E aí, a gente, putz, não tava conseguindo fazer, aí até entender as coisas e tudo mais, aí acabou que, tipo assim, as últimas partes da matéria a gente não conseguiu fazer exercício, e já são uma e meia da manhã. Então, agora vai todo mundo dormir, e é isso aí. Gente, eu não lembro mais se eu gravei, tipo, depois quando eu saí da prova, acho que não. Então, eu saí da prova, eu fui bandejar, e aí depois eu vim pra casa, e, pô, tomei banho, aí eu enrolei um pouco, e fui estudar, porque tem prova amanhã. E é isso, aí amanhã tem prova, agora é meia-noite, então eu parei de estudar agora, porque, bom, a prova amanhã é uma hora da tarde só, mas eu quero estudar um pouquinho ainda de manhã, então acho que eu vou acordar umas oito, e é isso aí. Mas é porque eu tô cansada já também, ali parei. Bom, eu ia acordar às oito, mas não acordei, não, eu acordei, só que eu decidi dormir um pouco mais, aí eu acordei oito e quarenta, e comecei a estudar nove horas, e agora são nove e vinte, e é isso, eu tô fazendo prova antiga. Pelo menos é física, física é maneiro. Top, agora são onze horas, eu coloquei uma lasanha na airfryer pra comer, trocar de roupa, e sair. E provavelmente eu vou sair hoje de noite, porque não sou obrigada, né, amanhã eu não tenho prova mesmo, então sim, quinta noite. Sei lá, estavam vendo, estavam vendo, meu amigo falou assim, vamos sair, aí geral falou, vamos, vamos sair. E aí ele falou, vou arrumar um lugar massa pra caramba pra gente ir, aí eu falei, tá bom, arruma então. Aí até agora ele não falou aonde não, mas provavelmente a gente vai direto, a prova é até três horas, eu não sei pra onde que a gente vai três horas da tarde, mas a gente vai. E acabou as provas, finalmente. Bom, agora são oito horas da noite, a prova acabou, a gente saiu, e voltamos pra casa já, agora é oito horas, também começou a chover. E é isso aí, a rotina de prova é bem merda mesmo, é só isso, é só você estuda, aí você come, você toma banho, aí você estuda, aí você faz a prova, aí você sai da prova e vai ter outra prova no dia seguinte, porque é semana de prova, aí você estuda, aí tu come, toma banho, enfim, é isso. Aí hoje como, bom, não tem prova amanhã, hoje é quinta, mas amanhã eu não tenho prova, e também não tenho aula, porque semana de prova não tem aula, eu vou, provavelmente eu tenho que ver uma palestra do grupo de extensão, e depois não sei, vou ver um filme, sei lá. Mano, não, eu acho que eu vou gravar hoje, tipo, tá, eu já tô gravando, mas não vou gravar mesmo um vídeo hoje, porque amanhã, aí de repente eu faço amanhã um pouquinho de vlog também, que eu quero ir no shopping amanhã, porque eu quero comprar um pincel pra pintar o cabelo, porque o que eu tinha na minha casa, usava eu e minha mãe usava também, e aí, tipo, eu não ia trazer, né, aí eu não trouxe, eu esqueci que eu não trouxe, e eu preciso pintar meu cabelo, porque está o ó, então amanhã eu quero ir no shopping, e aí eu vou comprar lá, e eu posso fazer um vlogzinho, obviamente não vou ficar pegando o celular na rua, mas no shopping dá pra pegar alguma coisa, assim, porque com certeza eu já vou estar no shopping, eu vou dar um rolezinho lá, tá ligado? Gente, eu acabei de acordar, é meio-dia, agora, na verdade eu acordei às 11, mas eu fiquei deitada enrolando e tal, é, o que aconteceu? Ontem, eu cheguei em casa, né, cansada pra caramba e tal, não sei o que, e, porra, eu conversei isso, que eu saí com meus amigos, né, aí a gente tava falando, nossa, todo mundo falando, nossa, tamo cansado, né, prova, não sei o que, lá, lá, lá. Aí todo mundo falou assim, não, é, a gente vai pra casa, vamos todo mundo dormir cedo, não sei o que. Resultado, eu fiquei até 3 horas da manhã gravando, aí depois eu ainda tive que tirar a maquiagem, foi uma maquiagem artística, e aí, tipo assim, vai vir pro canal essa make, mas assim, cara, é com tinta, né, e tal, então não é muito fácil de tirar, aí, resultado, eu fui dormir 4 horas da manhã. E tá uma zona tudo aqui, porque eu não guardei nada, né, porque já era tarde pra caramba, tava morrendo de sono, aí eu só deixei tudo aqui e não guardei nada, então tá uma zona, uma zona. Olha isso aqui, cheio de coisa suja aqui também, eu vou lavar uns pincéis hoje. Mas tá, o que eu queria falar, é, hoje é sexta-feira, né, eu não tô tendo aula, não tô tendo prova, não tô tendo nada, aí eu vou lavar umas roupas, roupa de cama, roupa de banho, né, toalha e tal, essas paradas assim, vou lavar agora, e enquanto eu deixo batendo, eu vou, vou ver se eu lavo uns pincéis, se eu dou uma arrumada aqui nessas coisas, e eu vou no shopping depois, acho que eu vou no shopping, que agora é meio-dia, então vou comer alguma coisa também, então acho que, não sei, até terminar de bater a roupa uma hora, uma e meia, mais ou menos, é um horário bom pra ir, eu vou, vou, faço o que eu tenho que fazer e volto. Pendurei minha roupa e eu estou cheia de glitter, lotada de glitter da maquiagem, e enfim, estou saindo agora, duas horas da tarde, parti o shopping. Eu fui no shopping, fui numa perfumaria, é, comprar um pincel pra pintar o cabelo, e fui também no mercado. Pintei o cabelo, lavei o cabelo, eu vou estudar alguma coisa hoje ainda, eu tô com muita preguiça, mas eu vou estudar alguma coisa hoje ainda, mas é porque eu tenho muita coisa pra arrumar aqui. Eu tenho que lavar um monte de coisa das paradas que eu usei ontem, e essas coisas são muito ruins de lavar, porque é com tinta, e a tinta é muito difícil de sair. Então, assim, tô há um tempão lavando, e eu lavei um, dois, três, quatro, cinco, seis pincéis. Eu lavei todos os pincéis que eu usei ontem, eu acho, acho que foram só esses seis. Mas aí agora eu tô tentando lavar minha plaquinha, nossa, mano, eu já lavei ela umas cinco vezes e ela tá imunda ainda, imunda. Então, enfim. Mas eu vou estudar pelo menos um pouco hoje ainda, pelo menos um pouco. Não dá pra, tipo, ficar deixando passar, tá ligado? Porque senão, aí, pô, sei lá, eu acho que as pessoas falam que o seu cérebro entende que você não tem aquilo como prioridade, sabe, quando você prioriza fazer outras coisas e acaba deixando de fazer uma determinada coisa, e aí o seu cérebro entende que aquilo não é prioridade. Tipo quando você tem que acordar pra estudar em casa, e aí você fala, o seu lado é esperto, aí você desliga e fala que não vai fazer, tá ligado? Fala assim, ah, não, mais tarde eu faço, outra hora eu faço, ah, hoje eu tô cansada, não vou fazer, não. Bom, aí dizem que o seu cérebro entende que, tipo, aquilo não é prioridade pra você e que é péssimo você fazer isso. É, então, pois é. Então eu tenho que estudar hoje, nem que seja, tipo, meia hora só. Dez horas, vou fazer alguma coisa pra eu comer, vou pegar, eu acho que um nhoque que tá aqui congelado, tá pré-feito, tá ligado? Aí, vou fazer, vou fazer um molho pra comer, e eu vou estudar em algum momento. Pelo menos meia hora. Então, gente, eu fiz comida, comi, peguei a roupa que tava no varal, que é descoberto, passei pro varal coberto, é, dei uma revisada na primeira matéria, já da próxima prova, que eu já tinha estudado sem querer, que eu fui estudar pra segunda prova e acabei pegando um pedaço da matéria da terceira, mas é bom que aí eu já tô adiantada, né? Aí eu dei uma revisada e tô vendo um pouco da matéria da terceira prova, só que já é uma e meia. Então, vou ver um pouco aqui, mas eu acho que eu não vou ficar muito não, porque tô começando a ficar com sono já. Se a gente não deslocar aqui, e se a gente deslocar de tal unidade pra esquerda... Bom, hoje, o que eu vou fazer? Hoje é sábado, aí já é meio de pouco, que ontem eu acabei dormindo em três horas da manhã de novo, que eu fiquei estudando, né? É, aí agora eu vou lavar mais roupa, vou recolher as roupas que eu lavei ontem. Hoje eu vou ficar em casa mesmo, vou ficar em casa e vou só fazer coisa de casa, e vou estudar e vou gravar. E aí é que, assim, esse fim de semana eu tô um pouco mais livre, e aí provavelmente nos próximos eu tô um pouco mais livre pra mexer aqui na kit e tal, fazer as coisas, porque provavelmente nos próximos já vou tá maluca, porque tem trabalho, tem um monte de coisa assim, além das provas, né? Porque é pouco tempo, são quatro semanas de aula e já vem as provas, então assim... Aí olha só, eu tô guardando minha roupa de cama, e sabe esses saquinhos aqui? Eles são de tirar o ar, sabe? Eu não tiro o ar não aqui, eu tirei o ar pra trazer as coisas, porque era pra bastante coisa, mas o que que eu faço? Eu uso esses saquinhos, é uma beleza, e eu coloco essas paradas tudo debaixo da cama, porque eu não tenho espaço no meu guarda-roupa, é muito pequeno. Aí eu, pô, peguei esses sacos e falei, por que não? Aí eu coloco as roupas de cama que eu não tô usando aqui, fecho bonitinho e enfio debaixo da cama, é uma beleza. Eu fiz uma cama box sem ter uma cama box. Então, eu vou, eu comi agora, são três e meia. Ah, já são três e meia! Três e meia, aí a máquina tá batendo roupa, eu vou editar, e eu tenho que gravar também, eu quero lavar o cabelo hoje, que eu pintei ontem, tá meio manchado e tal. Aí eu vou lavar o cabelo hoje, só que primeiro, eu quero gravar um vídeo, fazendo um penteado que eu vi no Pinterest. Aí, eu vou, como eu acho que talvez fique uma merda, eu tô esperando gravar primeiro pra lavar o cabelo depois. Pendurei a roupa, agora eu vou ver um filminho. Então, não vou lavar o cabelo, coisa nenhuma, porque tá frio, são seis e meia agora, e deu uma esfriada boa, bem boa mesmo. Mas assim, amanhã eu não vou sair mesmo? Então, mesmo que quando eu grave, arrumando o meu cabelo, fique uma bela bosta, não tem problema, porque aí amanhã eu lavo o cabelo, eu só vou sair segunda, ok, tô tranquilo. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar as roupas do varal descoberto e passar pro varal coberto, porque, bom, já tá tarde e tal, eu quero fazer isso logo, depois não tem que me preocupar se vai chover ou não, que aí depois eu posso fechar a janela aqui, que tá esfriando. E por enquanto é isso, por enquanto vai ser isso que eu vou fazer, e eu tô pensando em arrumar alguma coisa pra eu comer agora também, e depois eu acho que eu vou dar uma varrida aqui no quarto. Ó, eu tirei tudo do lugar pra limpar, né? Aí tá aqui, eu limpei o chão. Aí, enquanto eu tava esperando o chão secar, eu comi, agora são oito horas já, aí eu comi, agora eu vou voltar com as coisas pro lugar delas, e vou limpar o outro pedaço. Bom, acabou que ontem, como eu fiquei gravando e tal, não sei o que, eu fui dormir tarde pra caramba de novo, fui dormir três horas, aí hoje eu ia levantar nove e pouco assim, mas, putz, eu acordei, meu olho tava ardendo pra caramba, aí eu desisti da ideia e acordei às dez. Mas, tá frio, tá sol e tá muito frio. Então, assim, hoje eu não sei se eu vou gravar ou não, eu tenho bastante coisa, eu tenho um trabalho da faculdade pra fazer, e eu quero fazer ele hoje. Não sei, porque eu nem comecei ainda, e eu ainda tenho que ver duas aulas antes de fazer ele. Vamos ver o que vai ser. E é isso, hoje é domingo, e vai ser o último dia do vlog da semana de prova. E é isso aí, hoje eu tenho que ir lavar o banheiro também, então acho que eu não gravo hoje, não. Eu vou ver, eu vou agora recolher a roupa do varal e colocar outras roupas pra lavar. Ó, eu vou falar pra tuas que, putz, eu tô tentando me manter animada, motivada pra estudar e fazer as coisas, mas tá difícil, viu, tá difícil. Bom, a roupa tá na máquina, batendo, e agora eu vou lavar o banheiro, e aí eu vou aproveitar e vou tomar banho. Bom, tomei banho, lavei meu cabelo, e até comecei a estudar, mas já são duas e meia, eu tô começando a querer ficar com fome, eu tenho que fazer comida ainda, então vou fazer comida agora. Uhum, uhum. Ah, então, gente, foi isso, acabou que eu vi as aulas, mas o trabalho, é, não, não deu pra terminar, mas tudo bem, tá começado, tá encaminhado, e é isso aí, domingão acabou, e é isso, essa é a semana de prova, que é meio ruim, né, eu vou fazer o vlog de semana normal, pra gente realmente ver uma rotina mais normal, de fato, ainda assim, é muito, vou pra aula, chego em casa, estudo pra caramba, mas é um pouco mais de rotina mesmo. Tchau. 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 Tchau.